Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Informática. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. A dica de hoje é de como fazer com que o próprio Word leia o seu texto em voz alta. Para isto, basta clicar em Exibir, Leitura Avançada, Ler em Alta Voz. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima!